bom, então vamos lá galera o Fê falou pra gente aqui agora acabou a nossa palestra de cadastro de produtos e agora a gente vai falar aqui de ferramentas de marketing para e-commerce, o Fê continua com a gente depois overdose de Marcão por enquanto o Fê continua com a gente mais uma vez bacana, só que abrindo meu PPP aqui, deixa eu compartilhar então a gente falou ali da descrição do produto, ponto focal né, pra eu ser encontrado, sem eu arrumar meu site eu não vendo, a partir daí com meu site bem organizado, arrumadinho eu vou começar a buscar clientes ponto fundamental, aqui a gente começa a falar de divulgação até paga também mas a estratégia de SEO como eu comentei antes, faz parte também aqui da estratégia de divulgação de ferramentas pra eu trabalhar e trazer novos clientes o SEO é o ponto fundamental como eu comentei pra trazer né diretamente ligado ao tráfico, sem fazer SEO no tráfico não é 100% adequado e pra eu aparecer de forma orgânica o que a gente quer, eu não quero pagar pra sempre pra vender né, então SEO é fundamental nessa etapa e ele se complementa também como divulgação tá, então tem outras formas de eu fazer SEO no meu site as páginas internas né, e divulgar e se destranchar também em palavras ali na home, na forma que eu converso com o meu cliente criar conteúdo também é SEO né, então tudo isso se complementa mas pra eu definir onde eu vou pôr a minha grana como eu vou pensar eu preciso ficar de olho nos QPIs QPIs são indicadores de performance né, que é que eu vou usá-los em todo o meu site preciso ter um Google Analytics integrado à minha loja virtual pra eu acompanhar os dados saber quanto tempo o cliente tá navegando no meu site dentro do Google Analytics por exemplo, a gente consegue ver quem que entrou perfil, se ele é homem ou mulher se ele navega muito tempo quanto tempo ele fica no meu site tudo isso é importante né, então se o cliente entra no meu site ele tem pouco acesso perdão, perdão ficou pouco tempo dentro do meu site o Google Analytics traz um indicador que chama-se taxa de rejeição isso é um dos pontos mais importantes porque se a taxa de rejeição tá muito alta a pessoa entrou, não navegou, não consumiu a taxa de rejeição dispara né, que eu quero que ele navegue que ele entende como um ponto chave para o meu negócio né, então inclusive aquela nota de qualidade que o Google dá, tem a ver com a taxa de rejeição lembra dos usuários que o Google leva em consideração você e o usuário se o seu site é importante para o usuário ele vai passar bom tempo dentro do seu site não vai? então, pra gente jogar com esse indicador do Google a taxa de rejeição é uma delas tá, mas como aqui eu tô falando de divulgação eu vou analisar primeiro a taxa de conversão também é um ponto muito importante ou seja, pra cada 100 pessoas que entraram no meu site quantas compraram, claro, multiplicado ali por 100 pra gente fazer o cálculo de percentual eu tenho ali a taxa da minha rejeição ou seja, nem sempre você vai vender pra todo mundo as pessoas vão pesquisar, vão navegar seu ticket médio é mais alto as pessoas vão vir muito mais vezes no seu site do que comprar tem um tempo de maturação ela precisa ser convencida é uma compra alta, arriscada será que põe meu dinheiro em qualquer site? então ela vai ter certeza que ela vai comprar com você quem não é concorrente então primeiro, o SEO é muito importante pra você convencer lembra da descrição que eu falei? é aqui que a gente vende mais e eu preciso garantir que ele cumpre mais rápido então aqui a gente fala até um pouquinho de layout de novo eu preciso trazer logo as informações pro cliente deixa eu segmentar, trazer o banner correto pra ele a categoria correta senão eu não entrego corretamente e aí claro, a tomada de decisão vai vir ali com o crédito, com o custo, com o meio de pagamento também tudo é uma soma, né? mas a média da taxa de conversão do comércio eletrônico é de 1,5%, ali 1,4% aqui no Brasil sendo acima de 2%, muito bom se o site ali tá bombando parece pouco, né? então quando a gente tem poucas visitas no nosso site não adianta fazer mágica, mudar o meio de pagamento fazer a dança da chuva que simplesmente não vai comprar porque só 1,5% compra ali até no início a gente costuma bater até menos de 1% quando a gente tá lançando a loja porque a gente tem pouca divulgação as pessoas não confiam necessariamente no nosso site por isso que a gente faz todo aquele trabalho que está funcionando no dia anterior então, claro, regiões, por exemplo, no Norte e Nordeste o frete sai mais caro por um tempo maior do que se eu entregar do Pará para São Paulo é muito mais difícil, né? então por isso que a gente utiliza a Fulfillment não só pra quem tá em São Paulo pro Nordeste pra venda pro Nordeste, como vice-versa se você tá no Norte e no Nordeste é interessante ter um Fulfillment também em São Paulo pra sua taxa de conversão ser maior se o frete for muito longo prazo, valor muito alto a pessoa não vai comprar então, antes mesmo de eu pensar em tráfego deixa eu arrumar aqui uma estratégia de frete de repente por que isso acontece? porque todo fluxo acontece aqui na região Sudeste aqui pensado em São Paulo então tem encomendas, por exemplo, do Rio Grande do Sul que a transportadora vai enviar pra São Paulo primeiro e depois de São Paulo ela vai lá pro Pará ou seja, tem muito mais volume saindo junto que as transportadoras conseguem trazer um preço muito mais competitivo porque todo fluxo vem daqui então você mandar um Fulfillment pra São Paulo, por exemplo às vezes sai mais barato e claro, você tá no Rio Grande do Sul Tremo Sul ter um Fulfillment, por exemplo, na Bahia no Ceará Maranhão também são pontos muito legais você consegue entregar um preço muito melhor aqui pro restante do país também então eu penso isso a todo momento olhando a taxa de conversão nós vamos olhar também o ticket médio ou seja, quanto eu pago ah, perdão quanto é a média de vendas então, Felipe, eu tenho produtos ali de 20 reais mas será que as pessoas não compram em lotes? não compram ali? não compram em 4, 5 produtos? ticket médios maiores é mais fácil vender por que isso pareça e também mais fácil fazer tráfego muito difícil fazer tráfego quando você tem produtos de 20 reais, 15 reais porque você tem pouca margem pra fazer divulgação então a gente precisa arrumar alguma forma de trazer o ticket médio mais alto não só pelo faturamento como estratégia também de divulgação então, nada mais é que o faturamento total dividido pelo número de vendas quanto entra no seu site ali pra você saber então, ah, Felipe, eu tenho produtos de 20 mas o ticket médio pode ser de 150 maravilhoso então por quê? porque ele comprou em quinto comprou em lotes comprou em vantagens tem uma loja, por exemplo, no Instagram eu dei o exemplo do eu dei o exemplo aqui da Insider e tem uma outra loja também deixa eu pegar aqui chama Loja Mirante eu vou abrir o site delas aqui pra vocês verem não necessariamente eles trabalham com luxo então o produto dele ainda é barato mas eles trabalham dentro da loja deles kit, estratégia de diferenciação deles ainda é aumentar o ticket médio então eu tenho muitos, por exemplo, aqui produtos mais vendidos até um ticket médio baixo ele é de R$25,90 uma camiseta mas eles priorizam é... cadê aqui? os kits então você vai sempre ter anúncio aqui em conjunto pra você não vender uma regata de R$10 deixa eu fazer um custo-benefício pro cliente aqui vender em lotes então é uma boa jogo de cintura pra você aumentar o seu ticket médio outro ponto aqui só pra vocês por curiosidade o ticket médio dos negócios por nicho, por exemplo cama, games chega a bater ali acima sempre de R$100 por incrível que pareça ah Felipe, eu vendo aqui utensílios de cozinha vendo produtos a R$20 mas olha que interessante como o mercado está disposto a pagar R$100 no seu produto e você ainda não sabe disso inclusive as pessoas desvalorizam tem um efeito contrário se o produto é muito barato no e-commerce tá diferente da Shopee por exemplo a Shopee é focada em preço você vai brigar com o preço lá dentro as pessoas querem mais barato no e-commerce não ela está esperando ela desvaloriza me desconfia R$20 tem alguma coisa errada aí a qualidade não deve ser boa então não adianta você ter um concorrente vendendo a R$10.000 e você querer vender a R$1.000 opa tem uma enganação aí então as pessoas tanto possam pagar mais é só a gente saber encontrá-los tá? outro ponto muito importante a gente vai analisar o retorno sobre o investimento também que é quanto você colocou de tráfego Felipe eu vou colocar R$3.000 ali pra fazer essa campanha de dia das mães beleza então é a receita que você teve menos os custos de R$3.000 dividir novamente pelos R$3.000 e claro dividir por R$100 para a gente ter o percentual ali na sua conta tá? então você tem o retorno sobre o investimento você sabe quanto o seu cliente custa onde você vai pôr a sua grana opa eu tive um retorno muito maior na campanha de tráfego do Google do que na campanha do Facebook tem um retorno muito melhor colocando no investimento investindo no influenciador no email marketing do que no tráfego então eu como a gente conversou antes se eu tenho poucas visitas no meu site eu preciso trazer gente de fora certo? aqui que eu tomo a decisão que eu preciso de divulgação isso definido mas onde vou colocar depende do ROI né? pra saber qual investimento tem funcionado melhor e claro vou testar com valor mais baixo né? e trazendo aqui umas dicas mais práticas aqui pra gente para os finalmentes tem diversos canais eu vou utilizar o blog né? mídias sociais anúncios pagos aqui que o Marcão vai falar rapidamente anúncios aceleram então quem quer chegar mais rápido lá anúncios pagos é o jeito mais fácil da gente chegar rápido lá Felipe eu quero investir em SEO que você falou que é o gratuito é o começo a gente começa por lá mas sem anúncios pagos você não chega lá vai demorar você vai vender pingar uma venda ou outra ali ao longo do tempo né? e tem outros próprio marketplace também você pode trazer utilizar como estratégia pra vender no seu e-commerce tá? e deixa eu até voltar aqui você precisa criar e manter a sua audiência tá? você não faz oferta mágica se não tem quem veja não adianta você fazer ah não já vou lançar meu e-commerce aí com 20% na loja toda pra bombar mesmo no início tá? mas e aí alguém vai ver? então não adianta fazer estratégia regional se você não tem audiência então a gente precisa divulgar o tráfego pago é início por isso ter um público te seguindo nas mídias sociais pra você apresentar uma promoção de dia das mães pra ele como incentivo de venda então tenha mantenha a sua audiência crie conteúdo pra eles virem até você as pessoas precisam de motivos pra elas comprarem então lembra que a gente falou ontem da gerar desejo e também gerar a necessidade eu preciso mostrar pra ele eu preciso dar motivos para o consumidor comprar comigo então um dos pontos mais importantes são as estratégias sazonais dia das mães natal que é gerar lembrança tá? isso tem um jeito certo de fazer porque eu vejo muita gente entrando na Black Friday falando Felipe entrei lá no Mercado Livre lá fiz promoção no próprio Mercado Livre no próprio site não vendeu nada fiz a promoção você falou que ia vender a Black Friday não vendeu tem um jeito certo também de falar sobre isso mas deixa eu só comentar antes eu vou movimentar clientes antigos com isso clientes que entraram comigo e não voltaram mais reter clientes atuais então ele veio deixa eu fazer ele voltar comprar de novo comprar mais e mais também é importantíssimo divulgar a empresa então tem gente que não conhecia da mesma forma de ser encontrado pelo esse tipo de divulgação fortalecer marca e limpar estoque então eu sempre recomendo por mais que você lance a loja hoje já tem uma categoria lá de outlet de queima de estoque no seu site tem uma da curva C que a gente comentou ontem que já coloca a sua curva C aqui que são produtos que não saem já coloca lá no outlet com 10% de desconto pra você queimar produto e virar isso rápido estoque parado gera custo então já tenha lá o botão outlet na sua loja driblar a crise então são boas estratégias as pessoas estão pagando menos vou baixar meu ticket médio não regular pra eu não perder status mas sim pra trazer um benefício e ações de venda são importantíssimas tem business tem negócios que essas datas comemorativas páscoa dia das mães se presentam 50% do faturamento anual da empresa esses pontos são os que mais vendem então é importantíssimo eu participá-las e não espere a Black Friday pra fazer isso não espere o dia das mães não é porque existe o dia das mães que eu não vou fazer outros meses e os outros meses não vendem Felipe, agosto é um mês baixíssimo por exemplo dezembro pra quem vende no B2B vende pra outras empresas vende no atacado no business dezembro eu sei que é um mês baixíssimo janeiro começa a crescer um pouquinho mas ainda é não vou só aproveitar a Black Friday ali no final de dia de novembro e é por isso que a Magalu por exemplo as empresas grandes esticam hoje a Black Friday ela começa no começo do mês de novembro vai pra Black novembro inteiro chega lá no dia 31 virou o mês eles fazem a Cyber Monday por quê? pra esticar aquela promoção até o final ali de dezembro então pega mais 15 dias do começo pra aproveitar esse momento então você tem esse jogo de cintura você vai analisar um mês que você vende pouco então Felipe eu vim do pouco em agosto beleza vamos pensar em outra estratégia já recebi proposta de cuidar de alguns projetinhos geralmente pra quem vende contrata depois Felipe olha dezembro é um mês muito fraco eu preciso recuperar fim de semana vindo muito pouco no fim de semana o que a gente faz? ações de venda pra recuperar é o ponto focal você já vende? você já tem recorrência? você já tem audiência? eu só quero mudar um QPI um dos QPI que a gente mandou os indicadores vou fazer uma ação de venda pra complementar essa estratégia então o que eu tava falando sobre o erro lá em cima? focar no tradicional desconto é um erro tá? ah, todo mundo tá fazendo 70% deixa eu fazer também peraí será que você tem margem pra isso? pra começar segundo que diferenciação é essa? se você tá copiando todo mundo que tá fazendo dia das mães você vai fazer dia das mães também? por 70%? então tem outras oportunidades eu posso oferecer brindes nessas datas a amostra grátis também é um bom início pra quem vende no marketplace quer começar o e-commerce envia uma amostra grátis junto pra quem compra no marketplace fala eu estou te enviando um brinde venha põe uma cartinha envia junto olha eu quero que você conheça meu produto melhor eu estou te dando um brinde pra você conhecer meu site agora vamos conhecer meu site? você já viu uma amostra grátis pra ele ir lá influenciadores digitais também é um bom mecanismo pra você diferenciar desconto que a gente começou mas fazer fidelidades cashbacks por exemplo sabe? a cada mil reais em compra eu te devolvo dois esse custo aqui tá em cima do custo do marketing por exemplo a iFood não te dá um desconto pra quem compra no iFood ah não hoje você ganhou 20 reais pra você comprar hoje até o fim do dia não é incentivo de venda esse 20% que ele tá perdendo esses 20 reais aí por exemplo tá no custo lá que a gente falou de markup no custo de marketing tá lá dentro você não tira do nada você não perde dinheiro você põe o custo dentro do produto né então brindes sorteios e o que é o ponto principal comunicar muito bem é o que a galera é porque até trazendo o exemplo da Kabon Kabon todo mês muda o site inteiro eu preciso mudar a comunicação porque senão não gera novidade não gera é muito consistente a pessoa não mesmo o site de novo me falando de novo então eu preciso mudar o site muda o banner coloca destaque traz uma frase que identifique com o seu usuário já vou falar mais sobre essa imagem aqui vou trazê-la de novo época de páscoa ou natal coloca o seu logo aqui com orelhinha de coelhinho aqui pra personalizar o pessoal saber esse é o principal erro da Black Friday todo mundo tá fazendo Black Friday o McDonald's hoje faz Black Friday o que eu vou comprar no seu site se eu não fazer diferenciação através da forma que eu apresento a promoção eu saio perdendo então eu preciso comunicar fazer muito barulho mudar a identidade meu site era azul o ano inteiro um dia ele vai ser preto mobilitar nas redes sociais e sem audiência eu não consigo essa divulgação então por isso que a gente volta lá pras redes sociais outra dica muito importante que eu vejo o pessoal errando que é não espera a data comercial porque tem tá chegando o dia das mães que você vai esperar ela e abril não faz nada e junho o que a gente faz em junho ah Felipe em junho tem dia dos namorados mas não sabe o que foi o produto e aí você vai ficar esperando você cria então primeiro você vai entender o calendário comercial vai lá no Google joga lá datas comemorativas do ano de 2022 você vai ver quais são as datas que você vai poder fazer pega lá constrói um calendáriozinho e fala não janeiro vai ser esse tipo de campanha fevereiro vai ser essa março vai ser essa que eu vou aproveitar pega um curto período não viva só de promoção não é porque a ação de venda vende muito que você vai viver só dela porque tem um efeito ao contrário aqui porque o cliente sabe que ah não a empresa aqui do Felipe vai trazer desconto de novo vou esperar a próxima promoção não vou comprar então não são periódicos e curtos períodos geralmente até 15 dias 3 dias 7 dias 15 dias no máximo casos muito específicos o mês inteiro mais que isso você já está perdendo e não é todas as datas comemorativas que eu vou fazer o mês inteiro não vai ter duas no ano uma só no ano que eu vou fazer o mês inteiro o restante é periódico uma semana e nos meses de menor retorno Felipe agosto é muito fraco pra mim o que tem? dia dos pais? não é meu produto? beleza pensa de outra forma então você vai utilizar como base datas comemorativas de baixo conhecimento ou seja aquelas datas que não necessariamente são feriados não são datas comerciais no mercado a gente tem dia do sexo por exemplo dia do solteiro pra você que vende produtos sexo e shop são as datas que você mais vai bombar você não vai esperar o dia dos namorados você vai vender muito mais no dia do solteiro tenho certeza dia da sogra faz uma brincadeira utiliza o bom humor pra você dia dos corredores pra quem vende sapato então é só aquelas datas que ninguém conversa você vai trazer essa data pro seu mercado pro seu produto não aqui nós temos comprometimento com você no seu business a gente traz pro nosso negócio e também complemento dessa forma outro ponto mês do aniversário da loja e não precisa ser real tá eu trabalhei numa empresa recente a empresa nação em junho em junho já tinha os dias dos namorados o que a gente fez pegou o dia o mês que vendia menos que era agosto transformamos o mês de aniversário da empresa no agosto não é verdade ela nasceu em junho mas o cliente não precisa saber só que uma vez que você definiu agosto como o mês de aniversário da loja você vai fazer todos os anos adianta você fazer 2022 em agosto e em 2023 você fazer em outubro define a primeira vez definiu qual vai ser o dono você faz aniversário do dono o dono deu desconto aí tá loucão põe o dono lá pra fazer uma filmagem lembra da comunicação diferente? põe o dono pra falar hoje é aniversário meu aí pulando põe os funcionários jogando confete opa tô louco vou dar 80% de desconto mesma coisa tá quer usar o gerente também usa o gerente tá e não só o mês de aniversário como também uso a data referente a público-alvo né ou produto tá exemplo trabalhei numa empresa que vendia imóveis para salões de cabeleireiro barbearia caía 70% do faturamento da empresa em dezembro porque B2B as pessoas param de comprar vão pra férias salões fecham não é hora de comprar é hora de cortar cabelo a gente criou referente a público-alvo a gente focou na barbearia fizemos uma relação com o papai noel o barbudo então a gente fazia a campanha de divulgação põe o papai noel sentado na cadeira de barbeiro ele cortando o cabelo tô me preparando então a gente fazia uma comunicação focada no público-alvo detalhe a empresa também atendia cabeleireiro também atendia estética também atendia manicure Felipe eu vou focar no barbeiro e o restante o restante você teve o ano inteiro pra você fazer agora é hora de bater recordes é hora de recuperar vendas então lembra que eu falei ontem foca no público-alvo foca naquele acredita mesmo com você esse ano é exclusivo vamos falar só com barbearia o que a gente fez a gente bateu recordes de vendas em dezembro num mês que a empresa nunca vendia mais do que 50% do restante dos outros meses a gente bateu recordes ali com esse tipo de relação então foca naquela ação momentânea esquece o restante um pouco então vai ter aqui moda feminina a plus size hoje é o mês do plus size Felipe eu vendo pra todo mundo tem o calçados aqui a gente tem um mentorado que ele tem calçados tamanho grande também então ele vende do 32 ao 40 mas ele também tem tamanho 50 então ele tem o mês do pé grande lá que é o mês que ele vende só os tamanhos grandes e geralmente de 5 a 20% você pega também os outros públicos então Felipe eu vou focar na barbearia que você comentou vai mas ainda assim vai ter gente que vai se conscientizar a gente consome sua marca que vai aproveitar isso pra olhar o seu site vai comprar também ou às vezes até pelo produto então até utilizando voltando pra imagem aqui do Kabum ele tem aqui ele tá falando só do momento do upgrade vão vender só fone agora não tô falando não quero vender computador agora é só o do upgrade então vende só o acessório por exemplo é o mês do acessório eu vendi o tênis vou vender o cadarço hoje vou vender o cinto vou vender a carteira esse é o mês do acessório vou vender só a placa de vídeo é assim que a gente faz pega sazonalmente os clientes pra conquistá-lo e muito pelo contrário você não vende pouco focando no produto você vende muito mais do que era feito tá então pra gente destranchar rapidamente algumas dicas aqui meu tempo está acabando primeira dica social commerce utilizo os canais de vendas redes sociais por isso que a gente falou ontem com o Marcão sobre mídias sociais utilize muito bem os recursos como canal de venda e lembra do audiência eu preciso construir audiência social commerce é o primeiro lugar que eu vou fazer isso ter ali uma boa relação com o produto com os clientes trazer o conteúdo que ele quer ver ele quer ver funcionalidade não quer ver preço ele quer ver se aquele produto é adequado pra ele é esse tipo de conteúdo que você vai fazer no seu site ah Felipe eu vendo vassoura beleza posta um vídeo mostrando a qualidade da sua vassoura você varrendo a empresa filma lá põe um pião lá pra embalar enquanto você filma a mão dele embalando o produto pra ele mostrar a qualidade e o carinho que você tem com ele então eu preciso manter uma boa relação inclusive consequentemente eu posso vender diretamente pela rede social se eu preciso cortar passos pro cliente não pensar demais em sair do meu site ah o social commerce também é um ponto muito importante então tem o catálogo integrado direitinho com o instagram pra ele poder comprar por lá e ele não precisa sair do instagram pra comprar com você só vai chegar até o carrinho diretamente no carrinho do seu site pra ele finalizar a compra mas todo o restante ele define lá no instagram também muito importante nessa etapa até uma ferramenta aqui pra vocês pensarem que tipo de conteúdo Felipe eu não sei o que eu vou fazer no meu site chama-se Pinkfire joga lá no google esse aqui é o gerador de ideias você vai definir aqui se você é uma marca se quer fazer conteúdo pra marca ou com objeto específico ali no campo de pesquisa você vai colocar o que você vende ele vai te dar uma série de conteúdos aqui sugestões de ideias pra você fazer conteúdo então cinco maneiras brilhantes pra usar o celular cinco maneiras brilhantes de usar a vassoura você já tem um ponto de partida muito bacana aqui outro ponto que eu vejo pouca gente utilizando mas principalmente moda e produtos muito específicos que é muito difícil de você escolher porque vende acessórios eu vi uma vez um rapaz comentando aqui numa imersão nossa que ele vendia peças para máquina de lavar pra geladeira por exemplo esse tipo de mercado que você não sabe qual peça é o ideal pro seu equipamento isso aqui é muito importante o que é isso conversational commerce conversação atendimento também é estratégia de venda tá então você trazer um atendimento personalizado um canal exclusivo tem um canal whatsapp padrão de atendimento mas eu vou colocar um chat a mais no meu site de tirar dúvidas ali pra gente comprar trazendo um exemplo aqui ó a animale ela tem os personal shoppers ela construiu essa marca em cima deles pra quem já comprou já foi ou já viu a loja ortobon vende conchões mas se já for atendido pro vendedor lá dentro eles tem já leco branco eles estão lá na porta te recepcionando por quê? porque a estratégia é mostrar que eles são especialistas e eles vão te ajudar a escolher o melhor colchão e basicamente eles são vendedores mas eles colocam ali uma estratégia Apple utiliza a mesma coisa você vai na Apple você tem os gênios que eles chamam que são as tendentes geralmente aquela camisa azul dele com o logo da Apple aqui no meio pra diferenciar o público correto e utilizar isso como estratégia comercial também então moda qual que é o produto ideal qual que é o tamanho certo que eu preciso deixa eu tirar minhas dúvidas e eles vendem e claro eles investem são de fato estilistas as pessoas informações ali na área de moda que dão uma dica boa ah se é pro seu casamento deixa eu combinar eu vi que você escolheu essa calça vamos bater um papo aqui e dar uma dica correta a Animale não faz só isso pro canal de atendimento mas telefone também você pode ligar lá pra eles e ajudar a concluir a compra isso aqui é muito importante pra aumentar o ticket médio tá o carrinho o pessoal ia comprar uma calça só depois de passar pela sua equipe de vendas ela vai comprar o look inteiro tá então isso é muito importante pra você trazer tá e claro o Brasil ainda é um alto índice de analfabetismo total né e funcional ou seja a pessoa sabe falar mas não sabe interpretar e ela vai ler a sua descrição de anúncio e não vai entender né então tem baixa decisão de tecnologia né é difícil chegar à internet em certos lugares então atendimento serve pra isso pra concluir a compra tenha paciência saiba que você vai vender por telefone o cliente vai ligar pra você você vai fazer toda a venda lá no telefone depois só enviar o meio de pagamento pra ele concretizar vai ter muita gente que vai pedir isso então esteja preparado outro ponto muito legal que tá chegando com força aí que é a live commerce tá fundamental que o cliente está nos marketplaces já ouviu falar mas é de fato uma transmissão ao vivo pode ser curta pode ser de até 40 minutos são uma hora como pode ser de 3 dias inteiros black friday vou passar a semana inteira fazendo live aí no interruptor depende da sua estratégia por quê? lembra da audiência? live commerce é o ponto focal pra isso eu vou segurar a audiência comigo pra não ir no concorrente tem a gente na quando a gente estava em São Paulo no evento em São Paulo a gente conversou com um rapaz que ele vendia temperos no site dele esqueci o nome dele se o Marcão lembrar e manda aí pra gente ele vendia temperos e como estratégia de venda ele fazia live pra vender os temperos dele o que ele fazia? ensinava a fazer o tempero no da live ah Felipe mas ele tá matando o negócio dele não é bem assim as pessoas não tem tempo não sabem fazer o tempero correto não sabem temperar então ele fazia live demonstrando como criar o tempero como folheir na horta como plantar certo depois como tempera o seu frango a sua carne adequadamente ah você gostou do tempero do resultado final? vai aqui no meu link aqui embaixo que tem lá o botão pra você comprar então um ponto muito interessante ali dependendo do seu negócio em moda e você utiliza isso pra apresentar produtos explicar funcionalidades pra quem já deve ter visto isso ali no YouTube geralmente em épocas ali de Black Friday as empresas costumam contratar influencers a própria Americanas fez isso colocou um palco gigante trouxe um monte de influencers Felipe Neto pôs Mayara e Maraíza pra cantar e nos intervalos eles comentavam sobre os produtos e lançavam produtos periódicos então tem ali opa agora pra você que tá na live depois da música da Mayara e Maraíza vou te dar aqui 50% nesse iPhone aqui ó agora se você não comprar agora não tem mais então olha a quantidade de gatilho emocional envolvido tempo preciso comprar rápido né segurou a audiência você entrega e você também pode fazer então já vi desfiles digitais ali em modos já vi uma empresa de sexy shop que trouxe uma sexóloga pra falar sobre isso pra quem trabalha com tanto sexy shop vende bebidas por exemplo suplementos é extremamente difícil você fazer tráfego live commerce é sensacional você vai conversar lá com o treino você vai fazer um treino ao vivo treinão ao vivo toda manhã incentivo vai ter um personal aqui ó no final do treino antes do treino inclusive deixa eu preparar meu shake aqui enquanto o pessoal tá entrando deixa eu bater um papo ah você não tem seu shake ainda pra me acompanhar então peraí deixa eu te mandar o link aqui pra você já comprar o seu shake no final da live de novo ó pra quem não aproveitou tá um cupom de desconto aqui você segura a audiência Felipe eu não sei que conteúdo que eu vou criar pra vender suplemento faz live commerce contrata aí alguém pra fazer treino todos os dias como personal pra pôr o gente a galera pra fazer isso aqui é extremamente essencial pra pessoa voltar então eu trouxe até um exemplo aqui né Paulo Muzi por exemplo é um médico e ele faz lives diários no Instagram dele você pode ir lá bater um papo com ele falar sobre musculação e afinal ele vende a consultoria dele vende produtos verde parceiro vende a camiseta dele né então transforma o seu negócio isso aqui inclusive é um influenciador né na Black Friday no Amazon Day que esse rapaz aqui tava fazendo então ele ia tirando as dúvidas dos clientes do dia a dia ah eu queria comprar uma TV qual que é a melhor TV aí o influenciador respondia que não vamos abrir junto ele compartilhava a tela ah você quer um pro videogame deixa eu te indicar uma outra aqui então ele fazia papel do atendimento também muito importante a live commerce ela vem da China né muito com a AliExpress então hoje já é praticamente essencial né commerce bombou muito então é isso a gente tem uma alta taxa de conversão é um dos pontos principais ali pra gente vender recomendo muito que você faça isso engajamento muito alto alcança diferentes canais agilidade na compra muito importante tá outro ponto importante aqui pra gente começar a finalizar o blog tem um blog Felipe eu vendo onde que eu vou pra esse blog duas maneiras tem o domínio extra que você vai colocar o blog no seu domínio extra por isso que a gente falou da tem os dois domínios ali lá no primeiro dia outro ponto tem uma página ali dentro do seu site também porque dentro do mesmo domínio é muito melhor pra autoridade do domínio atual então inclusive você pode usar como subdomínio né então deixa eu voltar o bloco de notas na configuração de DNS você pode colocar lá né minhaloja.com é o meu domínio eu vou criar um subdomínio vai se chamar blog.minhaloja.com e dentro desse subdomínio você instala lá um wordpress por exemplo pra fazer trabalhar a página de blog é um jeito mais fácil trei por exemplo tem um blog interno tá não é um blog é mais umas páginas internas que você consegue trabalhar dessa forma claro novenshopping também tem né e você consegue falar dentro da mesma plataforma trabalhar a estratégia de SEO porque não é palavra-chave não são termos de pesquisa então conteúdo é um ponto mais importante você vai atrair o cliente falando sobre qual o melhor tipo de decoração pra sua sala que ela é branca aí o cliente vai entrar inclusive dentro do texto você vai desrechar olha eu tenho esse produto aqui na minha loja vai colocar um link lá de novo no texto que eu não ensinei anteriormente você vai linkar a sua página do blog o produto final também é muito importante tá último ponto e-mail 72% que a taxa é muito alta ainda é a melhor forma de receber comunicações de marca as pessoas preferem por quê? porque se você não engaja muito com a marca no Instagram o Instagram não manda seu produto pra ela né é difícil você vai ter um público muito leixado aqui você tá falando muito com massa quando eu tenho o meu momento de comprar as pessoas vão entrar no e-mail pra ver se tem um cupom de desconto se a FENAC se a Magazine Luiza me mandou uma promoção eu vou ver o que tem lá de novo por mais que você não acesse sabe que tem muita gente acessando principalmente quem tem público ali que é um público muito comercial que trabalha em horário comercial se a pessoa tá trabalhando o dia inteiro ela vai receber e-mails marketing então por que não se eu chegar ali nessa hora pra falar com ela pra assim que ela sair do trabalho ela já comprar com você tá então é muito importante que você tenha e-mail marketing sim por mais que pareça que não converta vende sim tá primeiro ele é acessível e muito com custo alto de retorno tá porque são taxas fixas ali geralmente se paga 300, 400 até 700, 800 reais pra 10 mil leads pra 10 mil envios por mês por exemplo né lembra que a gente falou da taxa de conversão se o seu site tá com baixo acesso opa estamos falando de 10 mil pessoas que vão receber claro que você precisa ter o e-mail do cliente né tem esse trabalho mas também é muito barato o retorno que você tem ali pra tantos leads né e costuma retornar salvo públicos muito ali nichados com baixo conhecimento tá baixa educação não adianta fazer e-mail que o retorno é sempre baixo ah Felipe eu venho ali pra uma comunidade meu público é o público de comunidade e-mail marketing não vai pegar essa galera o whatsapp sim você tem uma plataforma que faça desespero de whatsapp funciona muito bem nesses casos lembrando da aula de dados se você não pedir solicitação enviar e-mail marketing enviar whatsapp você está burlando lgpd tá então você precisa pedir consentimento criar uma promoção olha cadastra aqui para receber nossas informações vai fazer o contato pelo whatsapp bom dia fulano tudo bem queria que você soubesse que a gente está salvando o seu número posso salvar o seu número para enviar promoções de desconto no futuro ele vai falar sim não os que falarem sim você vai fazer os que não não podemos mais devido a lei tá e como você vai fazer isso no seu site atual primeiro você vai enviar e-mail de boas-vindas se sua plataforma não tem ainda você vai configurar conteúdo tem que ser relevante então se você tem um blog por exemplo você pode fazer a newsletter que teve essa semana de conteúdos tá você vai intercalar ofertas e lançamentos não faça só ofertas tá mostre lançamentos estamos com produto novo é uma boa maneira de você avisar o cliente é o e-mail e-mail marketing vicia as pessoas em promoções também como eu comentei antes se você fizer sua promoção ele vai se esperar sua promoção então cuidado com muita oferta via e-mail tá comunique também que você tem um produto que ninguém sabia que você tem e é principalmente isso ele é pra oferta é mas é se você tomar cuidado você vicia o cliente em promoção ele também é uma boa oportunidade de você recuperar o carrinho abandonado o cliente foi até o final e não concluiu a compra você enviar um novo nome de pagamento aquele boletinho envio automático então você ter isso cadastrado de forma automática no seu site é melhor ainda poucas plataformas tem isso de forma nativa consigo lembrar da trade cabeça mas loja integrada por exemplo tem um módulo ali aplicativo que você consegue adicionar no bshop é a mesma coisa é só você configurar que é o cliente abandonou o carrinho não concluiu a compra ele vai receber um e-mail automático bem-vindo fulano como a gente falou aqui obrigado pelo cadastro no nosso site em seguida vai vir que você não concluiu o pagamento aqui vai um boleto aí com 10% de desconto pra você concluir certo? e sempre personalize as comunicações do e-mail utilize o nome do cliente né bom dia Marcos tô mandando esse e-mail pra você tá ressalto o nome e-mail de aniversário então tem o descontinho de aniversário tem o cadastro do cliente lá e-mail de recorrência né de reabastecimento tô te mandando as novidades do nosso site aqui do mês newsletter é mensal recorrência segmente os produtos então claro a maioria das plataformas de e-mail você tem automação a plataforma já te diz qual é o melhor qual é o público então você segmenta para os produtos femininos lá que a gente definiu pela categoria quem acessou aquela categoria esse público então ele vai salvar numa lista separada você vai fazer um e-mail periódico diretamente pra essa pessoa você vai enviar pra ela só os sapatos femininos que ela acessou lá na categoria correta então viu a importância da categoria que a gente vai falar dela daqui pra frente em todos os canais vai fazer tráfego você vai fazer tráfego diretamente pra aquela categoria vai pegar todos os produtos no Google Shop e vai selecionar aquela categoria né pra você criar o público-alvo em cima dela tá então muito importante e campanha de pós-venda vendeu um sapato vende o cinto agora bom meu querido vi que você comprou o tênis aí gostou passado um mês como que tá a relação aí com o tênis gostou quer comprar mais um vou te dar um desconto aí de 10% pra você comprar de novo esse desconto é calculado pelo ROI lembra que a gente falou no início se eu sei quanto custa trazer um cliente tipo eu tô pagando 30 reais pra trazer um cliente bom vamos pegar 10 reais então né pra trazer idade de desconto aqui no pós-venda ele já comprou com você pra não fazer trazer buscar um novo cliente mantém o atual você pega a margem do ROI lá você vai ter um custo de trazer o cliente idade de desconto pra ele ou seja você não perde o dinheiro e gerar relação com ele e claro complementos vendeu um tênis vou vender o cinto vou vender a calça agora quer comprar um cinto agora pra complementar então também são opções certo diversas dicas aí que a gente pode fazer de divulgações na nossa loja que depende do seu negócio do momento que a gente tá falando e adequar ali as taxas ideais pra você falar tênis tênis tênis